Na sessão ordinária da última segunda-feira, os parlamentares discutiram sobre os projetos de leis e requerimentos apresentados no plenário. Durante a sessão, após uma indicação do vereador Luzimar Batista, uma discussão foi aberta sobre indicações que nem deveriam ser consideradas, e sim executadas de imediatas. De acordo com o presidente da Câmara, Telmo Brito, existe uma cobrança por parte da população e dos vereadores com respeito à execução de projetos que não saem do papel, e que esses são de responsabilidade do Poder Executivo, como por exemplo, a construção da Casa Mortuária, do Hospital Municipal, dentre outros, como afirma Telmo Brito. É um alerta ao prefeito Fernando, né, companheiro, né, a Câmara Municipal é companheira da gestão Fernando Gorgém, porém tem certas situações que nós temos que cobrar o prefeito, né, aqui não é ser oposição, nós estamos cobrando atos que ele assumiu perante a sociedade, entendeu? Então quando o prefeito vem aqui na Câmara, que senta com os vereadores, e ele promete para a sociedade a construção do laboratório, ele promete para a sociedade a construção da Casa Mortuária, né, mesmo combinando com os vereadores, o vereador é o representante legitimidade pelo voto popular da sociedade, né, então todos os vereadores representam a sociedade. E isso vai para a imprensa, né, vocês que é da imprensa, vocês acabam divulgando isso nas redes sociais, nos jornais, televisão, escrita e televisada, e tudo isso a sociedade fica sabendo. Então a sociedade acaba cobrando do vereador, cadê o hospital, por que que não inicia o hospital? Né, lógico, tá com o processo aí do projeto, tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal, o Estadual de Saúde do Governo, o projeto tem que, às vezes, tem que fazer algumas alterações, tudo isso aí é plausível de entendimento, mas o tempo vai se passando, peraí, já tá acabando o ano de 2022, com dois anos o prefeito consegue executar, fazer essa obra? É a questão da Casa Mortuária, né, foi acertado com todos os vereadores, com a sociedade, com a Igreja Católica, através do Padre Sebastião, dentro do gabinete do prefeito, a imprensa tava lá, participou, né, o prefeito tem um compromisso de entregar essa Casa Mortuária, até agora, dia 25 de novembro, vai conseguir fazer? O vereador Jean do Coutinho conseguiu uma emenda no valor de 400 mil reais, junto ao deputado estadual, Max Russo, o dinheiro tá na conta, vai conseguir fazer? Então nós precisamos disso, né, porque eu costumo dizer o seguinte, ninguém é obrigado a se comprometer com algo, mas se comprometer eu tenho que cumprir, e a sociedade quer essa resposta, e nós, como fiscal do município, né, e nós que estamos próximos ao prefeito, nós temos que levar essa mensagem pro prefeito, e alertar ele da necessidade que o povo está cobrando, né, o centro de imagem, né, por que que não comprou mais equipamento pro centro de imagem, né, iniciou um trabalho, aí se parou, quem coordenava isso era a enfermeira Flávia, acabou que ela se desligou do quadro, colocou outra pessoa, vai continuar com o programa, ou não vai, né, o laboratório, o laboratório fizemos aí, através do vereador Max Amorim, que é líder do governo, é um levantamento das custas que tem de economicidade para esse laboratório, hoje daria em torno de 800 a 1 milhão de economia para o município, por que que não faz o laboratório? Ele se comprometeu, prefeito, ele comprometeu, autorizou o secretário Vavá a tomar as suas devidas providências, a sociedade quer saber, peraí, o prefeito prometeu de fazer o laboratório, a Câmara Municipal fez um levantamento e realmente de fato constatou que uma economia de em torno de 800 a 1 milhão de reais por ano, né, para o município de Queres, então por que que não vai fazer? E sendo que prometeu, então precisamos ter essas respostas, né, precisamos de dar uma resposta para a sociedade, porque nós não estamos aqui fazendo favor, estamos fazendo a obrigação, o dinheiro é do povo, né, nós somos funcionários da sociedade, o prefeito também é da mesma forma, não é porque ele é chefe do executivo que ele é prefeito, ele também é funcionário da sociedade, simplesmente ele está lá como gestor do dinheiro público e de que forma ele tem que gastar uma melhor qualidade, a Câmara tem que fiscalizar e concordar com isso e que beneficie toda a sociedade, então esses compromissos, eles têm que ser, tem que ser sanado, né, a tomografia comprometeu aqui na época da pandemia, naquele alvoroço, vamos comprar o aparelho tomógrafo, o Edmar Batista fez uma interlocução juntamente com o prefeito Fernando Gorgém, junto ao deputado federal, então, Nery Geller, no valor de 1 milhão de reais para comprar, e aí, vai comprar, não comprou, o que que vai acontecer? Apareceu algo de mais prioridade, que às vezes tem que segurar isso aqui e avançar para ali, então tem que justificar, tem que mostrar para a sociedade que os comprometimentos afirmados com eles têm que ser sanados, essa é a angústia dos vereadores, porque todos cobram, né, inclusive vocês, passam, vocês da imprensa, e nossos servidores aqui, às vezes passam como mentirosos também juntamente conosco, né, porque tudo aquilo que nós discutimos aqui vocês é notícia, né, vocês colocam na imprensa, os nossos servidores, os nossos assistentes, o nosso servidor aqui também, quando chega lá com seus familiares, com seus amigos, também comentam, olha, o prefeito esteve na Câmara, juntamente com os vereadores, fizeram a reunião, se comprometeu, vai construir o laboratório, mas cadê o laboratório? Vocês também mentiram, né, então fica ruim, então nós precisamos, realmente, de fato, sanar esses compromissos com a sociedade, porque a sociedade não espera mais, não aguenta, né, ficar com esse negócio de para amanhã, para depois, para amanhã, para depois, um exemplo, a Casa Mortuária, né, desde a gestão da Niperim, que foi de 2001 a 2004, que se fala nessa Casa Mortuária, né, agora tem dinheiro na conta, vamos fazer, por que não fazer? Então, essa é a angústia dos vereadores, porque realmente a sociedade acaba cobrando, nós temos que dar uma resposta, e isso serve de estímulo também para o prefeito Fernando, fazer com que ele arroche o cinto, né, dos seus secretários, para que seus secretários também tenham agilidade, porque o Fernando, ele não pode ficar aqui, dentro da cidade, preocupado, se a obra lá do Porto de Saúde começou, se a obra lá do Porto de Saúde começou, cara, ele tem que buscar recursos, o Fernando tem que estar em Brasília, tem que estar em Cuiabá, ele tem que buscar recursos para o município, agora, o seu secretariado, a linha de frente, o primeiro escalão, ele tem que estar mais atento para resolver esses problemas, porque se esses problemas pequenos ficarem para o prefeito resolver, o prefeito não consegue buscar recursos e incrementar a receita do nosso município. É uma questão que eu sempre briguei com o prefeito, sempre cobrei ele, o prefeito, o estádio leva o nome do seu pai, né, o seu saudoso Oswaldo Gorgém, vamos fazer uma arquibancada de qualidade, para dar condições para a imprensa, nós estamos aí, iniciamos agora sábado, o campeonato da Copa Araguaia, que é um campeonato regional, entendeu, e bem tradicional, e do qual o Querência já foi campeão, já foi vice-campeão, e quando tem os jogos dos municípios vizinhos, que vem confrontar com o município de Querência, os profissionais da imprensa necessitam de um local adequado, né, não só os de fora, principalmente os nossos também aqui de Querência, né, como você vai transmitir o jogo? Você vai lá para transmitir, para levar a imagem do município de Querência, levar a qualidade que tem o nosso estádio, a nossa estrutura, então tudo isso depende, e são coisas pequenas, né, eu volto até a falar as palavras dos demais vereadores que antecederam na discussão, de que essas pequenas coisas não deveriam nem estar sendo discutidas aqui na Câmara, nós temos que discutir coisas de grande porte, uma construção do hospital, uma busca de emenda para o asfaltamento do AMT 109 ligando Cararana, entendeu? Coisas grandes, coisas maiores, mas nós temos as ferramentas de trabalho, dos quais o cidadão acaba nos cobrando, e são através delas que nós temos que repassar para o prefeito, são coisas pequenas, mas coisas interessantes e muito importantes para o município.